Dia 1º de outubro tem eleição para o Conselho Tutelar de Santos, mas espera aí, você sabe o que faz um conselheiro tutelar? Ele garante e protege todos os direitos das crianças e dos adolescentes da cidade, por isso ele é tão importante. Quem tem mais de 16 anos e está com o seu título de eleitor regular, pode votar. Acesse santos.sp.gov.br barra eleições Conselho Tutelar sem cedilha para conhecer os candidatos e saber o seu local de votação. Faça parte!